Música Tela quente, oferecimento All Day Chegou seu dia de ser mais feliz Nas Montanhas dos Gorilas A história real de uma pesquisadora que encarou os perigos da selva Toda vez que penso que sei tudo o que há para saber sobre um gorila, no dia seguinte alguma coisa totalmente nova acontece E dedicou sua vida na luta pela preservação de toda uma espécie Eles não vão transformar a minha montanha em um maldito zoológico Sidon e Weaver, Nas Montanhas dos Gorilas Filme inédito em cinema especial Nesta imensa, dez e meia da noite Oferecimento Antarctica Box Ninguém entende mais de inverno que Tim Wynn E Ruffles A Batata da Onda Atenção emissoras da Rede Globo Cinco segundos para o próximo programa Jornal da Globo Oferecimento Construtora Líder Líder Plus Só a Líder garante esta vantagem a você Boa noite Acabou agora há pouco o treino que a seleção brasileira fez para conhecer o estádio onde vai enfrentar a Suécia pelas semifinais da Copa do Mundo Foi no mesmo horário do jogo porque Parreira quer evitar ao máximo as surpresas de última hora Parreira já adiantou que nada muda na seleção e treinou hoje com o mesmo time que venceu a Holanda no sábado O estádio é maior do que o Silverdome onde o Brasil e o Suécia empataram em 1 a 1 na primeira fase da Copa O treino e as últimas notícias da Copa daqui a pouquinho aqui no Jornal da Globo Terminou agora a noite em São Paulo o sequestro do banqueiro Ezequiel Nasher, dono do Banco Excel Ele ficou em cativeiro durante 75 dias e foi libertado depois que a família pagou o resgate Logo depois que o banqueiro foi libertado começou a movimentação de jornalistas em frente a casa dele no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo Ezequiel Nasher, de 41 anos, foi sequestrado no dia 28 de abril quando voltava para casa neste Mercedes Ele estava com uma mulher e era seguido pelo segurança quando foi surpreendido por um carro na contramão Os sequestradores agiram rápido, balearam o segurança que reagiu, obrigaram a mulher a se abaixar e fugiram com o banqueiro sem deixar pistas Ezequiel Nasher foi libertado pelos sequestradores em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo Ele chegou em casa de táxi às 9 e 15 da noite depois de ligar para a mulher dele de um telefone público Um assessor contou como foi a primeira conversa do banqueiro com a família após 75 dias de cativeiro Diz que foi bem tratado, não tem a menor ideia de onde ficou, eram realmente profissionais Ficou num quarto em que não se sabia o que era dia, o que era noite, com música tocando alto Não tem condição de identificar os sequestradores que ficaram o tempo todo encapuzados E não falavam com ele, não se comunicavam oralmente com ele Está de volta, está bem, evidentemente bem no limite do que é possível estar bem depois de 75 dias na mão dos sequestradores A Comissão Especial do Congresso, que estuda a medida provisória do Real, faz um fórum aberto para discutir o plano do governo A primeira polêmica, claro, só podia ser TR, a taxa referencial, versus juros altos A discussão principal do primeiro dia de seminário ficou em cima dos contratos Os juros altos e a TR foram os itens mais criticados, principalmente para os agricultores Enquanto o governo, por meio de seus economistas, garante que o plano real não vai prejudicar ninguém Os produtores agrícolas afirmam que com TR e juros de até 12% ao ano, não vai ser possível plantar na próxima safra Qual é a sugestão de vocês? Juro prefixado, não vai haver inflação, o governo é capaz de prever se houver inflação de que tamanho é Coloca essa inflação quantificada e nos oferece o dinheiro sem rebusto, sem mentira Essa na realidade é a primeira pedra no sapato do plano real Mas os técnicos do governo, como o diretor de assuntos internacionais do Banco Central, Gustavo Franco Procuram explicar e acalmar a todos Não há noção, não há intenção de prejudicar ninguém E a TR não deverá ficar muito distante do que se espera que sejam os itens de inflação Estão pedindo juros prefixados, é possível atender isso? Olha, pode-se pensar em novos mecanismos para novos contratos Agora os contratos estabelecidos como norma nós fixamos que não vamos mexer A verdade é que o governo está preocupado com a TR e suas consequências Tanto assim que na moita está estudando um outro mecanismo para apurar os juros Que seria uma espécie de prime rate Que funcionaria como juros diferenciados e básicos e não como indexador Essa preocupação é também nos senadores da Fogaça O relator da comissão do real no congresso Ele pretende votar o seu relatório na quinta-feira da outra semana Com mudanças exatamente na parte de contratos Mas essas mudanças, já garantiu o senador, deverão ser negociadas com o governo É, mas a onda de otimismo dos agentes econômicos com o plano real Pelo jeito não tem data para acabar, viu? Pode ter o lobby que for no congresso nacional Os números do mercado financeiro deixam isso muito claro Os números do mercado à vista e também do mercado futuro A taxa do overnight que na estreia do real estava em 12% não para de cair Está em 11,5% ao mês O CDB de 30 dias, que na semana passada pagava 110% ao ano Já caiu para 79% ao ano O que significa queda na taxa bruta do mês De 6,3% para 5% São os juros das pequenas aplicações de até R$ 100 Nos negócios do mercado futuro, os juros também despencam Na semana passada, o mercado previa para julho juros de 7,3% Agora trabalha com taxa provável menor De 6,8% para este mês E de menos de 4% para agosto E o mais interessante, o aumento do dólar Vai ser mínimo segundo as projeções do mercado Do mercado futuro Até o fim de julho, o dólar, o dólar comercial, não sobe mais do que 2% E depois, até o fim de agosto, sobe, mas sobe mais 2,1% apenas Para fechar o mês, o mês de agosto, ainda abaixo de R$ 1,00 Em apenas R$ 0,97 Não é por falta de otimismo Um trem de carga bate num ônibus Mata duas pessoas de série 26 Foi em Belo Vale, a 90 quilômetros de Belo Horizonte O ônibus foi arrastado por mais de 50 metros A sinalização está enferrujada e não existe cancela Terror e pânico na Tijuca, zona norte do Rio 20 assaltantes tentaram roubar um carro forte Houve tiroteio no meio da rua Uma mulher foi baleada e morreu dentro do carro Os assaltantes usavam uniformes e um caminhão da limpeza urbana Um policial militar que estava num ônibus também morreu Três vigilantes ficaram feridos Os ladrões fugiram sem levar o dinheiro Aparecem notas falsas de R$ 10,00 no interior de São Paulo Em São Carlos, as notas foram passadas nesta farmácia e numa festa popular A falsificação é grosseira 600 pessoas estão desabrigadas também por causa da chuva Em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul O Rio Uruguai subiu 8 metros O humorista Mussum dos Trapalhões já encontrou um doador para o transplante de coração É um rapaz de 23 anos que teve morte cerebral depois de um acidente em Gurupi, cidade do estado de Tocantins A família do rapaz já autorizou a doação Daqui a pouco, às 5 da manhã, nesta madrugada, um táxi aéreo voa de São Paulo até Gurupi Um médico vai nesse voo para fazer exames prévios A decisão sobre o transplante vai ser tomada depois de exames finais pela equipe que cuida do motorista Do humorista, aliás Daqui a pouco, uma verdadeira novela As escolas particulares vão entrar na justiça contra a nova medida provisória da conversão das mensalidades As novidades da pesquisa exclusiva do Ibope sobre a sucessão presidencial Lula mantém a liderança, mas perde pontos Fernanda Henrique Caboves, sóbrio O governo do Haiti expulsa do país as delegações da ONU e da organização dos estados americanos Vida nova fora da terra Os cientistas da nave Colúmbia estudam a reprodução de animais no espaço federal E direto dos estados unidos, o treino da seleção brasileira O treino e as notícias da Copa, daqui a pouquinho A temperatura continua muito baixa em São Paulo Céu nublado e nevoeiro pela manhã À tarde, o sol aparece entre muitas nuvens Traz o seu abraço Traz o seu sorriso Toda a alegria de quem quer ser Que quer muito mais, mais firme Força e vontade pra aprender A gente promove quem quer aprender A pista promove quem sabe fazer Promove Enquanto você se prepara pra dormir Nós preparamos nossos aviões Pra você fazer uma boa viagem Boa noite Projeto Unimed Projeto Unimed Música ao pé das árvores Shows com as maiores orquestras Toda terça-feira de 18 às 21 horas Na Avenida Bernardo Monteiro Entre Rua do Zotone e Padre Rolim Unimed BH Se você anda com a cabeça nas nuvens Torcendo para que o tempo bom E as férias cheguem Embarque nessa incrível dica de férias Da Malas Boa Viagem Malas e Sacolas Sansonite a preço de fábrica Confira Malas First Sansonite média Apenas R$ 86 Sacolas Sansonite em nylon Apenas R$ 43 Sansonite a preço de fábrica Forna Malas Boa Viagem O seu melhor ponto de partida Diz a regra Vinho tinto deve ser servido com carne Deixe Pode Almadém respeita todas as regras de qualidade Para você não ter que respeitar regras ao beber Almadém O vinho desobediente Luciano Pavarotti Plácido Domingo José Carreiras Três das maiores vozes do mundo Juntas Num grande espetáculo Ao vivo Participação da Filarmônica de Los Angeles Sob a regência de Zubi Meta Três tenores em concert Próximo sábado 11h45 da noite Globo e você Tudo a ver Uma briga que pelo jeito ainda vai longe As escolas particulares não vão obedecer a nova medida provisória Que trata da conversão das mensalidades Enquanto a justiça não se manifestar a respeito O presidente da Federação Interestadual das Escolas Particulares Oswaldo Sender Diz hoje em Brasília Que a conversão das mensalidades Pela mesma regra do salário Também é inconstitucional As escolas alegam Que a conversão não poderia levar em conta Os meses de novembro e dezembro do ano passado Para corrigir contratos firmados este ano Lula mantém a liderança na pesquisa eleitoral do Ibope Mas perde alguns pontos Fernanda Henrique Cardoso está em alta Ganhou três pontos Se a eleição fosse hoje Lula teria 35% dos votos Fernanda Henrique Cardoso teria 20% Mantido esse resultado Segundo o Ibope A eleição presidencial só vai ser decidida no segundo turno Veja no gráfico a situação dos principais candidatos Nas últimas quatro pesquisas O candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva Tinha 34% dos votos em abril Em maio subiu dois pontos E mais três em junho Chegando a 39% Agora caiu quatro pontos E está com 35% dos votos O candidato do PSDB Senador Fernando Henrique Cardoso Que tinha 17% em abril Perdeu dois pontos em maio E se recuperou em junho Voltou aos 17% de antes Agora ele ganhou mais três pontos E está com 20% dos votos O ex-governador Leonel Brizola do PDT Que tinha 9% em abril Perdeu um ponto em maio Em junho manteve os dois porcentos Agora ele caiu mais dois pontos E está com 6% dos votos E o ex-governador Orestes Cuerta do PMDB Tinha 6% dos votos na primeira pesquisa Em maio perdeu um ponto Melhorou em junho E em julho perdeu dois Agora está com 4% dos votos Os senadores Tiridão Amindo PPR e Enéas Carneiro Candidato do PRONA Estão empatados em quinto lugar Com 3% dos votos O deputado Flávio Rocha Do PRN Aparece em século Com apenas 1% Segundo os votos Outros candidatos Não conseguiram votos Na última pesquisa Parece um poço sem fundo O dólar dispensa no mercado internacional E bate novo recorde de baixa Desde a segunda guerra mundial 97,5 ienes japoneses 0,6% abaixo de sexta-feira Há 18 meses O dólar valia 124 ienes Em relação ao marco alemão A queda hoje foi ainda mais impressionante 1 dólar vale 1,53 marcos É o menor preço desde outubro de 92 Em 6 meses o preço do dólar caiu Caiu 17% em relação ao ien E 11% em relação ao marco Foi talvez uma primeira resposta Do mercado internacional A reunião 17 Os 7 países mais fortes do mundo Que acabou ontem em Nápoles Falaram, falaram Mas acabaram não decidindo nada Em defesa dos dólares O Haiti volta a mostrar Que não tem medo dos Estados Unidos E expulsa as missões da ONU E da OEA A organização dos Estados Americanos Na sede da ONU em Nova Iorque Vários países exigem uma ação rápida E decisiva contra os líderes militares haitianos As missões tem 48 horas para deixar o país Dante Caputo Que chefia o pessoal da ONU em Porto Príncipe Não escondeu sua indignação Disse que a atitude é um insulto ao mundo E que o governo haitiano faz isso Porque não quer testemunhas Para seus crimes de tortura e morte O governo da Venezuela Congela os preços De 100 produtos básicos Os empresários gostaram Mas os consumidores protestam Eles dizem que a lista oficial Tem preços mais altos Do que os encontrados nos mercados A medida faz parte de um pacote Que pretende acabar com a inflação E o caos econômico no país Ainda esta semana Deverá ser reaberto o mercado de câmbio Fechado há 15 dias Quando foi anunciada A nacionalização dos bancos Novidades no ônibus espacial Colúmbia Duas lagartas embarcadas Puseram 50 ovos Que já mostram 140 rabinhos As reproduções de peixes Águas-vivas e salamandras Também vão ser testadas na gravidade de terra As experiências fazem parte De um total de 82 testes Que serão feitos pela missão Que fica no espaço até o dia 22 O consórcio de carro popular Tem reservado algumas surpresas Ao consumidor Tudo por causa do ágio Hoje na prática Os 7.350 reais De uma carta de crédito Não são suficientes Para comprar um Corsa Por exemplo Porque o Corsa não sai da loja Por menos de 9.187 reais E o consumidor nesse caso Não tem saída Se não arrumar os 2.000 reais Que faltam em 2.000 e pouco Fica com a carta de crédito na mão À espera da normalização do mercado Daqui a pouco As notícias da Copa A seleção brasileira Treina no estádio Onde vai enfrentar a Suécia Quarta-feira O treino terminou agora há pouco Farreira já está com a equipe escalada E promete surpreender o inimigo A FIFA abre o talão de multas De punho pesado Quem andou pisando na bola Uma das vítimas É o nosso goleiro Safarel Veja daqui a pouquinho A terça-feira começa com chuviço Mas depois o tempo melhora Kaiser Copa 94 Uma cerveja extra Totalmente nova Deliciosa Kaiser Copa 94 A cerveja extra da Copa Ligando para o seu banco Para pagar a luz O cartão de crédito O colégio Não? Você ainda tem que ir ao banco Para fazer tudo isso? Cliente Itaú não Pelo Itaú vem de fome Ele paga contas Faz aplicações Nas consultas Estrada por fatos Então não pensar Diz uma coisa O que você faz com esse telefone Se seu banco ainda está na itália da pedra Você não pode viver Não tem O seu banco em outro Itaú Sempre peço A quem ama você O que você O Senhor Está querendo conhecer Ela fala Pucada Anda dizendo Que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar Na cama Diz uma Jaapará Ajandota Ama Allegra Tumamada É Posso Pra Ah Não Tem Luz Cadê Fbé A E aí Ah, abri coragem que eu vou dançar e sentar Laranja Solta de novo Gosto de dar pequena boca Tribos Eu gosto de dançar Eu não consigo Engenharia Engalagem nova Solta a garganta, quebra Eu ando por todo o Brasil E reparei uma coisa Eu só vi os picapes e o setor elétrico Como a minha O portal sabe o que está comprando Copa 94 Oferecimento Raider Coca-Cola Omega Suprema Kaiserbox O Brasil já partida para a arrancada da semifinal da Copa do Mundo Terminou agora a pouco em Los Angeles o primeiro treino da seleção para o jogo contra a Suécia Carlos Nascimento acompanhou o treino e conta como foi Os jogadores da seleção brasileira treinaram em gostar do gramado do estádio Lowball Onde vão disputar a semifinal da Copa do Mundo contra a Suécia na próxima quarta-feira No treino desta tarde o técnico Barreira ensaiou a tática de Davi contra a Golia Era um 4h30 da tarde A mesma hora da semifinal O melhor gramado que encontramos até agora na Copa do Mundo Sem dúvida está em todas as condições para uma semifinal O campo também é o da semifinal A bola corre bastante né Porque a grama é bastante baixa No Road Bowl a seleção faz o treino mais importante antes de enfrentar a Suécia E o mais específico também Um trabalho sob medida para as características do nosso adversário Só Romário foi poupado, mas como sempre não largou a liga Na primeira parte do treino o Brasil está recuado e sai rápido para o ataque É assim, cuidadosa, a seleção quer dar o bote no único time que ainda não derrotou nesta Copa Barreira não nega o favoritismo e a superioridade do Brasil Ele só teme os suecos num aspecto, as bolas aéreas E aí a preocupação é com aquele que Barreira considera uma das grandes revelações desta Copa Kenneth Anderson, 1,93m Se o perigo vem de cima, é pelo alto que a seleção treina Raí, 1,89m, faz o papel de Anderson E Márcio Santos é o encarregado da marcação ao gigante sueco Mas no melhor do treino, o comitê organizador da Copa manda parar O Brasil tem direito só a uma hora no Road Bowl Tudo bem, na quarta-feira teremos 90 minutos para um banho de bola Eu acho que o Brasil com os pés no chão vai olhar para cima para buscar o grande resultado positivo É o que vai nos levar a grande final Três jogadores brasileiros estão ameaçados pelo segundo cartão amarelo Um deles é Mazinho, que precisa agora confirmar dentro de campo a vaga que conquistou com muito esforço nos treinos Um dos últimos a chegar no grupo, Mazinho foi um dos primeiros a mostrar que poderia ser titular Futebol para isso, ele apresentou nos treinamentos Reserva mais próximo de um espaço no time Mazinho acabou desbancando o capitão Raí, que foi parar no banco O lugar no meio de campo da seleção agora é dele Mas ainda existe uma dívida a ser paga Quarta-feira, Mazinho terá a oportunidade de justificar todo o apoio que recebeu da opinião pública Dos críticos, do próprio técnico Parreira E foi justamente contra a Suécia, na primeira fase, que ele ganhou o lugar que era de raí na equipe O objetivo é esse, de conseguir ajudar a seleção a ter o seu êxito De poder chegar a essa final Logicamente que eu estou com muita paz, com muita força, com muita fé, com muita diferença E que realmente vai ser um grande jogo E que o Brasil, se Deus quiser, pode chegar a essa final A exemplo de Jorginho e Dunga, Mazinho joga contra a Suécia Sob a ameaça do segundo cartão amarelo O que representaria o afastamento da final Mas isso ele garante, não será capaz de prejudicar seu futebol Acho que a gente tem que pensar no grupo, tem que pensar na importância que é o jogo E a gente pode ter jogado sem essa preocupação Porque se acontecer, acho que tem que acontecer normalmente Porque a gente está sujeito de qualquer coisa Romário não é nenhum adivinho A magia dele está no futebol Agora, um palpite de Romário vale muito mais do que uma previsão E ele já fez a sua aposta nos finalistas desta Copa do Mundo Luiz Fernando Lima Palpite de Romário Brasil e Bulgária na grande final de domingo Se o jogo for esse mesmo, vai atrapalhar um pouco os planos de férias de jogadores Toitkowski Amigo de Romário, ele tinha combinado que estaria chegando hoje a Los Angeles para se unir à delegação brasileira junto com a mulher e os filhos Toitkowski vinha torcer pelo amigo Ele não acreditava que a Bulgária passasse às oitavas de final Agora, os dois estão renovando uma aposta Quem vai vencer a Copa do Mundo? Qualquer que seja o resultado, o destino de ambos é comum Depois da Copa e de um bom descanso Eles vão para o Rio de Janeiro e Toitkowski vai ser o padrinho de Romarinho O caçula do artilheiro da seleção brasileira O fato de o Brasil já ter jogado contra a Suécia em Detroit Ter feito ali a sua pior exibição na Copa do Mundo E apenas ter empatado o jogo Complica ou melhora as coisas para nós agora, nesse segundo encontro? Eu acho que melhora Primeiro porque se a gente jogou mal e empatou Se a gente jogar um pouquinho a gente ganha Segundo, porque o Carreira, embora não diga isso com clareza Deixa mais ou menos entrever que ele preferia mesmo enfrentar a Suécia A Suécia é um time que joga sério, que marca bem Mas é um time muito mais previsível do que o time da Romênia Em terceiro lugar, a gente tem uma arma na quarta-feira Que a gente não tinha quando empatou para a Suécia O branco Quem diria? O lateral branco Que jogou tão bem no sábado Que calou a boca de todos os seus críticos Inclusive, infelizmente, a minha Finalmente, o gramado do Rosemol É um gramado em condições normais Não é tão estreito quanto o de Detroit Porque aquela ocasião facilitou a marcação Suécia E por último, o nome do estágio Lembra as rosas Lembra o nosso Dorival Caíme Não vão ser as rosas de abril Mas vão ser as de julho, nascimento Sem espinha Bom, nós falamos agora há pouco do caso do Mazinho E é bom os jogadores brasileiros evitarem os cartões E também as jogadas violentas Porque a FIFA não está para brincadeiras Certo, Fernando Banotti? É, não está mesmo, nascimento Hoje o comitê disciplinar se reuniu E sobrou para muita gente Muita gente Para começar uma punição histórica Pela primeira vez A TV serve como testemunha de acusação Numa Copa do Mundo E o italiano Mauro Tassotti Pega oito jogos de suspensão Aí está a prova do crime O juiz não viu quando Tassotti Deu uma cotovelada no espanhol Luiz Henrique Lance para fênalti e expulsão Porque a bola estava em jogo Luiz Henrique fraturou o nariz Com base nesse vídeo O comitê disciplinar da FIFA Suspendeu o italiano por oito partidas E aplicou uma multa de 15 mil e 500 dólares É, e a caneta pesada da FIFA não para aí não Até o tafarel foi multado Sabe por quê? A lobomarca da luva passava da medida máxima permitida 7 mil e 500 dólares de multa para o nosso goleiro Essa ele vai ter que papar A Holanda também vai ter que pôr a mão no bolso Sabe por quê? Pagará multa pelo mau comportamento do banco de reservas No gol de Bebeto Eles queriam a marcação do impedimento O juiz não deu E agora os laranjas luchas ainda terão de pagar 7 mil e 500 dólares O comitê de apelação da FIFA decidiu também Agora há pouco manter a punição ao jogador Leonardo do Brasil Ele continua suspenso por quatro partidas pela cotovelada em Ted Ramos No jogo contra os Estados Unidos Lídia Vicky Daqui a pouco, quem é o juiz colombiano que vai afetar o jogo do Brasil contra a Suécia? Daqui a pouco, quem é o juiz colombiano que vai afetar o jogo do Brasil contra a Suécia? Daqui a pouco, quem é o juiz colombiano que vai afetar o jogo do Brasil contra a Suécia? Daqui a pouco, quem é o juiz colombiano que vai afetar o jogo do Brasil contra a Suécia? Daqui a pouco, quem é o juiz colombiano? Daqui a pouco, quem é o juiz colombiano que vai afetar o jogo do Brasil contra a Suécia?